Você vai ficar tonto com os preços que a gente tem pra mostrar pra você agora. Você que tá procurando um carro pra comprar nesse final de ano, ou então nem tava pensando nisso, acompanha com a gente que você vai começar a pensar em comprar um carro novo antes do final do ano, não é, João? Tá certinho, Guilherme. Quer ver? Conhece com a gente a loja. A gente tá na K0, fica aqui na Moca. Agora, o que é legal de falar deles? Primeiro, confiabilidade, credibilidade dentro do mercado. São 26 anos, João? São 26 anos de existência aqui sempre na mão da gente. É isso que é interessante também falar assim. Quer dizer, não é 6 anos na mão de um pessoal, depois mais 10 anos na mão de outro. São 26 anos na mão da mesma família. Inclusive são os 3 irmãos aqui que me deixaram maluco. É João Carlos, o outro é João e o outro é Carlos. Isso mesmo. É isso aí mesmo. Olha, só pra você ter uma ideia dos preços, eu vou começar passando pra você esse Uno Mille. Que ano que é esse Uno Mille? Esse Uno é um Uno zero. Zerinho. É grupo dois. Ele é duas pontas. Nós vamos fazer pra esse fim de semana R$2,220. R$2,220? Isso. Olha só, e tem outra coisa. Tem outras cores. Mostra aqui, Flash. Vem aqui que eu quero falar uma coisa pra você. Olha, vem aqui. Você comprando um carro aqui, você vai ganhar transferência, sai de tanque cheio e tem mais. Se a pessoa precisar, é Natal. Natal. Todo mundo gasta um pouquinho a mais, deixa um dinheirinho a mais nas lojas por aí, não vai se apertar pra comprar seu carro. Você vem, estuda uma forma de pagamento pra janeiro. Pra janeiro. Se quiser. Você vai pagar a entrada só em janeiro. Isso. Até dia 10, até dia 5 de janeiro. A gente estuda e dá pra acertar a coisa. Vou mostrar mais um. Esse aqui é um Gol. Esse é um Gol 93. 93, não tem zero. Com vidro verde, roda. O carro muito novinho. Os nossos carros são todos revisados, garantidos. E esse carro nós vamos fazer R$2,9 milhões. R$2,9 milhões. Na Moca, número 9157900. Espero que você não tenha ficado tonto a ponto de não passar aqui, né?